Não ceda ao desânimo. É necessário lidar com as lutas da vida e não ceder ao desânimo. Davi, diante de suas dores, afirmou no Salmos 23, 4, Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diante das lutas que tentam lhe desanimar, Deus promete seu poder e sua presença em sua vida. Quando você tem Jesus, você precisa crer que nunca estará sozinho nos dias difíceis. Nas últimas doze horas de Jesus, ele fez uma escolha. Ele decidiu seguir a plena vontade de Deus. Ele escolheu não centrar em si, não parar sua vida, não se amedrontar e não ceder ao desânimo. Ele ignorou completamente o desespero. Ele decidiu confiar no Pai e ele sabia que não estaria sozinho. Em seu sofrimento, Jesus poderia até ter chamado por mais de 10 mil anjos a seu favor, ou ainda antes poderia ter treinado seus discípulos a fazer uso das armas. Mas, ao invés disso, ele confiou plenamente em Deus para o proteger e orientá-lo. Assim, no meio dos seus sofrimentos, não ceda ao desânimo. Confie na proteção e orientação de Deus. Todos passaremos por momentos difíceis. A diferença não é a ausência de problemas, mas a certeza da presença de Deus. Quando a dor e o desânimo chegarem, vá para a pessoa certa, vá para Jesus. Ele sabe o que é a dor e o sofrimento. Ele pode lhe orientar e capacitar para que você enfrente o desânimo. Ele é a luz que você precisa no meio da mais densa escuridão. Ele é o bom pastor que lhe guiará. Não ceda ao desânimo simplesmente porque os problemas chegaram. Vá a Jesus. Entregue tudo a ele. Confie nele. Alan Redpath afirmou. Todo desânimo nos é permitido para que, através dele, possamos nos lançar aos pés do Salvador.